Bom, vamos lá. Boa tarde, então, meninas. Sejam bem-vindos à nossa oficina de redação. Então, essa semana nós vamos falar um pouquinho sobre o tema da depressão entre os jovens. Um tema bem bacana, que coloca seu potencial aí, tema cobrado pelo e-mail, tá? Já pensei pra vocês, já fiz lá no post, né, a proposta, mas eu vou abrindo aqui pra gente ler juntos, ok? Deixa eu apertar aqui a depressão, um minutinho. Tá aí. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim? Tá bom. Texto 1. O aumento dos diagnósticos de depressão entre 2011 e 2018 foram modificados 33.379.730 casos de violência alta e provocada. 33% deles classificados como tentativa de suicídio. Jovens entre 15 e 29 anos representam 45% do total. Os estudantes são 30% dos casos notificados. Logo após, vem as donas de casa com 23% das notificações. No Brasil, estima-se que 4,1 milhões de pessoas tenham diagnóstico de transtornos ou sofrimentos mentais, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, de 2013. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o número de pessoas com depressão aumentou 18,4% nos últimos 10 anos. A depressão é um transtorno mental caracterizado por tristeza persistente e pela perda de interesse em entidades normalmente prazerosas. O SUS oferece Atendimento a pessoas com transtornos mentais nas unidades de saúde da família e no Centro de Atenção Psicossocial nos CAPES. Nesses serviços, é possível ter uma avaliação profissional e, se necessário, ser encaminhado para outros serviços facilitados da rede de atenção psicossocial nos SUS. Texto 2 Como surgiu o setembro amarelo? É, acho que vocês já devem saber, né, que a cor amarela é usada para representar o meio da prevenção do suicídio por causa de Bailey M e Darlene M. O casal foi início do programa de prevenção do suicídio, fita amarela ou Yellow Ribbon, em inglês. Em 1994, Mike M, filho do casal, com apenas 17 anos, se matou. Mike era conhecido por sua personalidade caridosa e por sua habilidade mecânica. Restaurou o Mustang, em 1968, o pintou de amarelo. Mike amava aquele carro e, por causa dele, começou a ser conhecido como Mustang Mike. Entretanto, infelizmente, aqueles próximos de Mike não viram sinais e o fim da vida do garoto chegou. No dia do funeral dele, uma cesta de cartões com fitas amarelas presas a eles estava disponível para quem quisesse pegá-los. Os 500 cartões e fitas foram feitos pelos amigos de Mike e possuíam uma mensagem. Se você precisar, peça ajuda. Esquenas cartões se espalharam para os Estados Unidos e em poucas semanas começaram a aparecer ligações. Um professor de outro estado havia recebido os cartões de uma aluna pedindo por ajuda. Diversas cartas chegavam aos adolescentes buscando ajuda. A pita amarela foi escolhida como símbolo do programa que incentiva aqueles que têm pensamentos suicidas a buscar ajuda. Em 2003, a Organização Mundial da Saúde instituiu o dia 10 de setembro para seu dia mundial de prevenção do suicídio. E o amarelo do Mustang de Mike é a cor escolhida para representar esse sentimento. Então, agora a gente tem alguns dias como a gente tem o outubro rosa, com relação ao câncer de mama, novembro açúcar, câncer de próstata. A gente tem o setembro amarelo que é o mês dedicado para palestras, para divulgar informações acerca do suicídio. Texto 3. Afinal, para que serve a ansiedade? A ansiedade é o mecanismo do nosso cérebro que serve. Para nos alertar em situações adversas e desconhecidas. Esse mecanismo nos deixa alertas e também nos dá a chamada descarga de adrenalina. Para enfrentar situações adversas e inesperadas. Porém, a ansiedade e o excesso pode ter efeito contrário, simplesmente paralisar uma pessoa. Nestes casos, ela torna-se patológica e precisa ser tratada. Quando a ansiedade passa a ser patológica, ela começa a prejudicar o dia a dia, causando transtornos físicos e psicológicos. Por exemplo, quando você deixa de efetuar uma tarefa rotineira, falta o compromisso. E quando a angústia que ela provoca começa a refletir fisicamente em seu corpo, Nestes casos, ela se torna um distúrbio de ansiedade. Os reflexos físicos desse distúrbio são Tantura, tremores, sudorese, falta de ar, ataque cardíaco, cegueira, insônia, desmaios. Os tipos mais comuns de distúrbio de ansiedade são Fobias, transtorno obsessivo-compulsivo, ataque titônico, transtorno de estresse prostatraumático E ansiedade generalizada. Como podemos tratar a ansiedade? Quando a ansiedade passa a ser patológica, é essencial marcar uma consulta com o médico psiquiatra. Após uma avaliação e estudo do caso, o médico irá definir qual método de tratamento é o mais indicado para cada caso. Os tratamentos dividem-se em três tipos. Acompanhamento terapêutico, como psicólogo ou terapeuta. Uso de medicamentos aceitados e controlados. A combinação dos dois fatores nasceu, medicamento e terapia. Então, tanto a ansiedade quanto a depressão, elas não são frescuras, né? Infelizmente, a gente tem essa noção na nossa sociedade, né? Trata normalmente essas doenças como frescura. Texto 4, na tirinha. Tem tomado remédio com ansiedade? Sim. Um por dia? Não. Oito. Quero acabar logo com a ansiedade. Então, a partir da letra do sexto motivador dos seguintes, com base no conhecimento construído ao longo de sua formação, redige a terceira ativa e argumentativa, como é o padrão da língua sobre o tema. O gradual aumento da depressão entre os jovens, com resultado às vezes em exigências da ultramodernidade. Então, nós vamos comentar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa questão aí da ansiedade, sobre essa questão aí da depressão na nossa sociedade, que são temas bem importantes, né? E que, infelizmente, não são tratados como tal, com tal importância. Então, o que a gente pode pensar aí pra gente começar aí apresentando o tema? A gente pode falar, por exemplo, que a depressão no Brasil, ela é tratada como frescura, né? Normalmente, quando o jovem, o adolescente, ele tá depressivo, a gente tem uma criação tanto quanto violenta mesmo, abusiva. Uma hora que fala, ai, né, fulano tem depressão. Ah, que depressão o quê? Isso é falta de serviço? Isso é falta de ter uma roupa pra lavar, né? Uma louça pra lavar? Quem nunca ouviu coisas do tipo, né? Isso é frescura, né? É falta... é tempo sobranta, tempo à toa, falta de serviço. Infelizmente, as pessoas generalizam, né? A depressão dessa forma. Isso é uma construção social mesmo, né? Algo que é muito comum no nosso país. Porém, a gente vem acompanhando os casos, né, de suicídio. E esses casos têm aumentado, sobretudo, nessa faixa etária dos jovens, né? Entre 15 a 29 anos de idade. E uma das causas principais, aí, de tamanho, né? Tamanho índice de suicídio é a depressão. Muitas vezes esse jovem sofre bullying na escola, né? É zoado pelos colegas. Muitas vezes esse jovem, ele é negligenciado pelos pais e é só por isso, né? Muitas vezes esse jovem também, é... Às vezes não se adequa, ali, aos padrões impostos pela sociedade. E aí, acaba se sentindo, ali, rechaçado. Sentindo, ali, marginalizado mesmo, né? E aí, esse jovem não sabe lidar com esses sentimentos todos, com essa frustração, com essa depressão. E aí, acaba caindo aí, nessa, né, depressão profunda. Que não sabe lidar com esses sentimentos. E, muitas vezes, não pede ajuda, né? Fica com vergonha, fica com medo, porque tem pais que realmente não aceitam, né, a depressão. Falar, ah, tem dó, você tem de tudo, né? Depressão é, é porque tem demais. Nossa, né, já vi muitos, muitos pais falando coisas do tipo, e aí, acaba assim, que os pais não conseguem enxergar, né, que a depressão, ela é uma doença. E ela precisa ser tratada, né, efetivamente. E tratada, assim, o mais rápido possível, pra que isso não se torne, né, algo pior. Então, os pais negligenciam. E também, muitas vezes, a própria adolescente, a própria criança, não consegue, né, lidar com aquilo. E acho que a única alternativa aí, é se matando, é se cortando, né, é se fechando mais ainda. O que acaba agravando a doença. Então, pra gente começar a introduzir esse tema, a gente tem muita coisa, né, a gente tem muita, muita literatura que fala sobre essa questão da depressão. Ah, aquela própria série mesmo, é, 13 Reasons Why, né, 13 Razões do Porquê, americano, vai falar sobre o suicídio de uma adolescente, né, que estava depressiva, né, ela teve outros atores também, né, ela foi abusada, ela sofria bullying e tal, mas acabou não, né, não conseguindo suportar tudo isso, toda essa carga emocional, acabou, de fato, se matando. Mas é um bom repertório que a gente pode usar, por exemplo, pra introduzir o tema, nessa fala dessa questão da depressão, entre os jovens. O que mais? Ó, São Tomás de Aquino fala, assédia é uma tristeza devastadora, que produz no espírito do homem uma depressão tal, que ele não tem mais vontade de fazer nada. A assédia é um desgosto pela ação. Assédia, né, vem aí do latim, é a nova metodologia, é a etimologia da palavra menocolia, é o malus, né, o mal ou o doente. Então, de fato, a depressão é o mal, é uma doença mesmo, ela precisa ser tratada. A gente tem também, por exemplo, a questão, o discurso religioso, que às vezes vem aí, né, contra essa questão da depressão, porque a religião também não admite, né, a depressão como uma doença. Então, muitas pessoas abdicam, ah, isso aí é falta de Deus, é falta de orar, falta de rezar, falta de ir na igreja, né, vai pra igreja que tudo melhora. Não é bem assim, né, gente. Assim, eu particularmente concordo que a igreja ajuda, assim, né, o jogo do adolescente em vários fatores, em vários aspectos da vida. Mas a depressão, e se ela é uma doença, ela precisa de tratamento, de acompanhamento profissional, psicólogo, psiquiatra, não é simplesmente, ah, vai rezar que passa, né, é tão simples assim. Mas a nossa sociedade trata dessa forma, né. A gente tem, por exemplo, ó, como é importante, podemos usar, ó, O Sofrimento do Jovem Werther, o livro escrito em 74, em 1774, né, que é numa época do romantismo alemão, conta a história de um jovem que por não poder ficar com quem amava, comete suicídio como forma de escapar aí da realidade, né. O livro foi gatilho pra uma onda de suicídio chamada O Efeito Werther, influenciando vários jovens cheios de incertezas tentaram encontrar a saída para isso, né, cometendo suicídio. Então, esse é uma obra, é uma literatura, né, uma obra literária muito importante que vai falar sobre essa questão de suicídio. Se não me engano, ela não é cobrada em um dos vestibulares. Agora, eu não lembro qual, Sully Kamp ou as Paulistas, o Veste, mas ela ainda é cobrada em um dos vestibulares, né, a maioria de vocês tem que ler essa obra. Então, é uma obra bacana que a gente pode usar também na introdução ou até mesmo na argumentação, né. O que mais? Ó, a gente tem também a influência da segunda geração romantismo, né, que foi chamada de ultra-romântico baironiana. O baironismo, né, tem um tom aí tão pessimista e depressivo que foi muito comum, né, naquela época as pessoas cometerem suicídio porque não tinham, né, as respostas de que queriam, procuravam sempre por questões filosóficas e essenciais que não existe necessariamente uma resposta. então, essa época é marcada aí por esse tom aí depressivo. Exagero sentimental, macabro, delírio são marcas presentes nos livros ultra-românticos. No século XIX, com a ascensão da burguesia, foi muito comum que o egocentrismo e o individualismo tomassem conta de grande parte da população fazendo com que houvesse interesse para o bem-estar do outro. Muitos autores famosos e outras pessoas cometeram suicídio pelo desespero social, psicológico e econômico. Então, essa época do baironismo, um movimento inspirado em Lord Byron, em suas obras, né, repletas de mal-estar, desajustes, solidão, desencanto, tédio. Então, muitas pessoas nessa época e nesse período da literatura acabaram se influenciando por essas obras e cometendo suicídio. o que mais? Ó, temos também o mal do século ter criado na França para designar o que os jovens estavam, né, vivendo na época. Nesse contexto aí, grande parte dos jovens foram influenciados aí porque eles vivem incertezas, né, que surgiram aí do romantismo e era muito comum, né, meio que moda nessa época os jovens serem melancólicos, mais tristes, mais depressivos e muitos deles, muitos deles, né, acabaram cometendo suicídio aí, né, por influência também nessas obras literárias. Então, o suicídio, ele faz parte, né, da nossa história e ele tá sempre muito atrelado com a questão da depressão, né. A gente tem vários autores, por exemplo, Álvares de Azevedo também é um autor bastante depressivo, né, escreveu, por exemplo, a Lívia dos 20 anos, marcada de escapismos, pensamentos depressivos, ansiedades, a gente tem muitos outros autores na literatura, né, por exemplo, deixa eu ver, o próprio Cecília Meirelles também era bastante depressiva, a gente vai pegar uma fase dela ali bem, bem pessimista também, né, o que mais? A gente tem muitos autores que a gente pode citar aí dessa, né, dessa temática aí. A gente pode citar até o próprio Bauman, né, que é um autor mais contemporâneo, mas ele vai falar dessa questão da liquidez aí das relações afetivas, dos laços afetivos, né, então as pessoas não carregam mais dentro delas sentimentos profundos, não querem ali desenvolver uma relação, né, profunda, uma relação, digamos assim, forte, né, duradoura, é tudo muito líquido, muito fluido, começa rápido, acaba rápido e assim, vai, né, e nisso aí, é, as pessoas vão ficar depressivas, porque as relações interpessoais tem mudado, tem modificado, a gente não tem mais relacionamentos tão duradouros quanto a gente tinha antigamente, aí tem a época antigamente não podia divorciar, realmente, né, as mulheres não tinham esse direito, né, uma coisa mais atual, mas, além disso, a gente percebe mesmo que as relações têm estado, né, muito líquidas mesmo, coisa que, né, um dia você tá morrendo de amores, outro dia já não morreu mais, já separou, e acabou e cada um sexo é a vida. Com isso, as pessoas hoje em dia não estão, né, sabendo lidar muito bem com frustração, né, sobretudo, o jovem. Outro, né, outro argumento que a gente pode usar aí também nessa questão aí da depressão é o fato de que hoje também as pessoas estão sempre aí buscando mais o ter, né, do que o ser. Estão sempre mais preocupadas com os bens materiais do que os bens sociais, pessoais, né, isso faz com que os pais trabalhem cada vez mais, estejam mais ausentes, né, não fiquem em casa, fiquem muito pouco tempo com os filhos, os filhos ficam mesmo negligenciados, ficam abandonados, se sentem mesmo sozinhos, né, não tem ali muita abertura com os pais, não tem intimidade, foi conversar sobre várias coisas, não tem mesmo abertura, né, assim, eu tenho, eu, por exemplo, né, dou aula pra adolescente, jovem, adolescente, né, ensino médico, e quando eu pergunto, ah, vocês conversam, né, com seus pais sobre isso, sobre aquilo, eles falam não, tia, não, imagina, professora, o que é isso, jamais eu ia conversar sobre isso com meu pai, com minha mãe, né, então a gente percebe que esse relacionamento com pai e filho tem estado cada vez mais distante, e isso corrobora aí para a depressão entre os jovens, né, é aquele famoso estado, mente vazia, oficina do diabo, né, é mais ou menos por aí, os jovens ficam aí com muito tempo ocioso, que é no máximo eles vão para a escola de manhã, enquanto os pais estão trabalhando, vai para casa, almoça, na tarde os pais voltam para o serviço, né, e ficam às vezes até a noite, né, até mais, e esse jovem fica sozinho em casa, fica, né, fica na televisão, fica na internet, fica no celular, fica no TikTok da vida, e acaba aí sendo influenciado por outros jovens, outras pessoas que não têm boa, boas intenções, não dão boas orientações, isso também pode aí corroborar para esse jovem fazer alguma besteira, né, já está depressivo, já se sente abandonado, abandonado, evidenciado pelos pais, então tudo isso corrobora, né, para esse quadro depressivo, o que mais que a gente pode apontar aí como tese? O que você acha, Eduardo? Ó, Freud também tem uma frase que fala o mal-estar de civilização para um bom funcionamento da civilização, é necessário que o homem seja reprimido e viva um mal-estar, então para um bom funcionamento da civilização é necessário que o homem seja reprimido e viva um mal-estar, no sentido assim, né, muitas vezes esses jovens não sabem lidar com frustrações, não sabem lidar com o mal-estar, não sabem o que fazer, né, quando não são atendidos, quando não são correspondidos, então isso acaba gerando aí, né, esse quadro depressivo e para que ele combate, ele precisa revivenciar isso, mas aprender a vivenciar, né, exatamente, Eduardo, eu ia comentar isso também, a questão da pandemia, nesse atual cenário, né, que nós estamos vivenciando, a pandemia acabou que potencializou esses casos de depressão, por quê? Os jovens não podem mais sair de casa como saíam antes, né, não é possível mais fazer aglomerações, ter contato com os colegas, com os amigos, então, só o fato de ter que ficar dentro de casa por muitas horas, confinados, né, poder ali ter uma liberdade de sair, uma sorveteria, né, andar um pouco, isso já potencializa aí que já tem uma pré-exposição à depressão, né, então, o contato social, convívio social, ele é muito importante para todas as taxas etárias, né, não só para os jovens, né, crianças também têm sofrido muito com essa pandemia, mas os jovens principalmente números ainda não foram divulgados, né, para falar com exatidão quantos casos de suicídio, né, surgiram na sociedade atual, mas a gente sabe que tem aumentado, né, consideravelmente, né, não só a depressão, né, transtornos de ansiedade, o número de autismo também, crianças com autismo tem crescido bastante, então a gente tem visto aí que muita coisa tem mudado por conta dessa pandemia e você pode usar também isso como uma tese, é mesmo como um argumento, né, a falta de convívio social acaba potencializando aquele jovem que já tem uma tendência depressiva a se entregar, né, de uma vez aí à depressão. Bom, e a gente tem que falar aí do setembro amarelo, né, que é um mês aí de combate ao suicídio, especificamente. Em pós-saúde, em hospitais, né, até mesmo aí as campanhas, né, televisivas, o governo federal trabalha em peso, né, nesse mês com propagandas aí de combate ao suicídio, né, então, mas é também relacionado a essa questão das doenças mentais, né, não só sobre a questão do suicídio, mas tem a relação ali com a depressão, com a ansiedade, né, com o transtorno de bipolaridade, então todas essas doenças elas estão relacionadas aí vêm juntos, né, elas acabam vindo juntos, mas contribuem aí para, para, para piorar a saúde mental do indivíduo, então a gente tem um mês específico para isso, onde se fazem muitas campanhas para combater, para se conscientizar a população a procurar ajuda. A gente tem o próprio CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que ele é todo especializado para atender essas pessoas depressivas, pessoas que precisam de ajuda, pessoas que estão se sentindo sozinhas, que tem algum problema, então a gente precisa sempre divulgar esses números e falar a respeito, né, disso, porque o suicídio, ele normalmente não é noticiado, já leu alguma notícia de jornal falando sobre suicídio especificamente? Normalmente não é noticiado, por quê? Família fica muito abalada, né, a família fica muito abalada, não sabe ali como irá com a situação, normalmente pede para que não se divulgue aí tal fato, né, então nem sempre os suicídios são computados, né, então a gente tem um número, a gente tem um percentual, mas eu acredito que é, que seja muito maior esse número, não é só que as estatísticas falam, não. Boa tarde, Alon, tudo bem? Estamos discutindo aqui um pouquinho a respeito da depressão entre os jovens, pois é, o que o povo desanimou? Os povos estão meio desanimados, agora que abriu as inscrições para o Enem, o povo está dizendo mato, não estou entendendo. Hoje a Lilian me escreveu, falou que não pôde vir mesmo, o Marcos também, mas o povo está subido. Tudo bem, é uma antes tarde do que nunca, né, então nós vamos discutir aqui um pouquinho até as três e quarenta por aí, depois eu vou deixar elas isso por conta de escrever e produzir a redação. E aí, Eduarda, pensou em alguma tese? O que pode ser a causa de tamanha depressão entre os jovens? Alon, a mesma coisa. E aí, o que a gente pode apontar como tese, gente, como principal causa aí da depressão entre os jovens? lá no nosso texto coletâneo, né, na verdade, ali no nosso tema, ele fala o gradual aumento da pressão entre os jovens, né, como resultado desde as exigências da ultramodernidade. que exig... Nossa, gente, hoje eu tô com o trabalinho. Quais exigências seriam estas? Exigências da ultramodernidade. Que exigências seriam estas a ponto de deixar o jovem depressivo? Se a gente tava comentando agora há pouco, Alon, que não só a depressão, né, mas a ansiedade também é uma doença que acomete muita gente. A pressão. Você se acha alto pra ser elas mesmas se impressionavam, se cobravam muito. Seria isso. Então, quando ele fala aqui das exigências da modalidade, o que a gente pode pensar? Mercado de trabalho cada vez mais competitivo que de fato está, né? Vocês sabem melhor do que nós que já estamos no mercado de trabalho que hoje em dia é pra você entrar aí de fato no mercado de trabalho numa boa empresa, você precisa ser muito bom, né? Estão exigindo cada vez mais. Tem que ser novo, tem que ser bem qualificado, tem que ter experiência, tem que ser despachado, tem que ser rápido, porque hoje em dia tudo, né, na base ali da rapidez, da aceleração. Então, não é fácil hoje estar no mercado de trabalho que cada dia mais se mostra competitivo, né? Isso, aí tem entre o que? A autocobrança, né? Eu vejo muitos jovens hoje que ficam assim desesperados por conta de vestibulares, começa a se cobrar, se cobrar, se cobrar a ponto de não conseguir lidar, né? Com toda essa cobrança aí, e aí fica depressivo, né? Fica com ansiedade, não sabe lidar, né, gente? Não sabe lidar com essa pressão do dia a dia. Eu vou falar pra vocês, não querendo desanimá-los, mas essa pressão, né, que vocês comentaram aí, ela existe, né, na nossa sociedade e ela piora a cada dia que passa. Então, a gente precisa ter um equilíbrio emocional muito grande pra não cair nesse tipo de cobrança, pra não nos deixar levarmos, né, pra esse tipo de cobrança, porque é isso que você falou, Alain, isso que gera problema. É nem a cobrança dos outros, mas é a nossa autocobrança, de cobrar de nós mesmos, né? Isso acontece pouco comigo, né, que sou mãe, né, eu sou mãe de primeira viagem e vira e mexe, fico me sentindo péssima, assim, por, às vezes, não conseguir dar conta de tudo, né, porque eu trabalho fora, trabalho dentro de casa, tenho cuidado, né, do meu filho e é muita coisa, é muita coisa e nem sempre eu dou conta de tudo. E aí, depois fico me sentindo culpada, fico me cobrando, mas isso faz um mal tão grande, tão grande, né, que tem hora que eu não, não, peraí, pá, né, não é assim também, sou humana, eu também posso falhar, posso não dar conta de tudo e tudo bem, né, mas é difícil, tem que ter uma disciplina ali pra colocar esse lugar. exatamente, se pressionar demais é ruim, é prejudicial, né, mas não ter nenhum tipo de pressão também é complicado, porque aí não nos impulsiona, a gente acaba ficando no mesmo lugar, ficando acomodado, estagnado, então, a gente tem os dois lados da moeda, realmente, a gente tem as duas facetas, então, o ideal é que houvesse um equilíbrio, né, que a pessoa conseguisse ali se cobrar, ter uma cobrança, mas uma cobrança sadia, né, uma cobrança de, né, pra somente pra te impulsionar, não, pra ficar naquela loucura te adoecer. Boa tarde, Rafa, a Rafa voltou. Boa tarde, pessoal, tá rodando aula agora, tive que correr rapidinho aqui pra tampar um buraquinho, mas já estou de volta. Tudo certo? Tudo. Você que foi, na medida do possível, né? Você que foi? Hã? Você que foi substituir? Quem que é? A Cris? A Cris. Ah. Você aplicou atividade nos meninos ou você ficou lá com eles? Não, deles eu fui pega bem desprevenida mesmo, não achava que ia substituir, aí eu levei eles lá pra sala interativa, a gente foi jogar uns joguinhos de língua portuguesa de pontuação. Ah, que bom, que bom. Rapidinho, lá pelo sistema de ensino mesmo. Muito bom, Rafa. Porque a aula de inglês, né, eu não domino inglês, eu sou de espanhol. Eu também. Falei isso, inglês não domino, não é minha praia. É, complicado. Ah, então, a gente percebe mesmo que no remoto vocês dão uma desanimada mesmo, né, a gente percebe que a produção diminui bastante, né, também existe muito, muita distração na vida de casa. É uma televisão, é um videogame, é um computador, é um celular. Então, fica complicado mesmo manter esse foco. Na sala de aula, com o professor ali, exatamente, no próprio PC, com o professor ali você não tem tanta distração, porque o professor vai e te chama, só vai e cobra, né. agora em casa, realmente, eu percebi que... O ambiente também contribui muito, né, a gente fala que o ambiente escolar contribui pra esse momento de concentração, de fazer atividade, estando em casa, a gente não vincula isso. E não, estando em casa, a gente procrastina, deixa, ah, depois eu faço e não faz nada. Tudo é mais importante, né. Tudo é mais importante. Aí, passa um mosquitinho, você tá indo atrás de um mosquitinho. chega alguém em casa, ah, chega uma visita. Então, acaba que a gente realmente não produz, não produz. Casa é muito difícil, muito complicado. Muito bom, né, Alana? E outra coisa também, Thais, que eu penso que pro ensino à distância, online, a pessoa tem que ter uma responsabilidade, uma maturidade mesmo. Uma disciplina mesmo, né. Isso, porque a gente mesmo que faz isso, tem muito, a gente era focado muito em ensino superior à distância, né, tinha. Mas é outro, outro público, outro pessoal lá, quem tá lá e quem quer, não tem, é diferente o ritmo. É, totalmente, totalmente, porque o ensino superior, a pessoa está ali porque precisa pro mercado de trabalho, né, ela precisa daquilo, senão ela não vai se inserir no mercado de trabalho. Já a escola, não, né, a escola, tipo assim, vocês pensam, não, posso pensar nisso amanhã, o ano que vem, ou tem mais tantos anos pra pessoa me estimular, não, já disse agora. Então, vai levando com a barriga mesmo, né, e como a gente falou, em casa tem muitos estímulos. Então, é realmente difícil manter o foco ali, né, todos os meus alunos, na hora que dou aula, do sexto até o terceiro ano do ensino médio, então, é fundamental, dois e médio inteiro, todos, gente, não teve um aluno que manteve ali, ó, o rendimento. Inclusive, os melhores alunos, né, que eu tenho alunos muito bons, que ainda assim, né, deram uma desanimada, escorregaram ele um pouquinho, e me relataram exatamente isso, ah, Thais, não consigo, é difícil, né, não consigo manter concentração, e tal, então, acaba que a falta aí do convívio, né, vai deixando mesmo, é, o jovem bem deprimido mesmo, fica desanimado, né. E essa falta de convívio social que eles perderam tão rápido, acaba que, pra eles, gera um conflito muito grande, igual, não encontrar os amigos, não dividir, tá sempre em casa, com os pais, eu acho que mudou, pra eles, muito rapidamente, e a cobrança só aumentou, porque tem em casa, tem que estudar, então, se tem em casa, tem que estudar, já que você tem em casa, tem que estudar, você não tá fazendo nada. É, transformou, transformou, transformou ali, um ambiente familiar, um ambiente escolar, né, aí, gera uma... Um ambiente de trabalho, porque a mãe tá lá, também, com o home office, também tá estressada, junta tudo isso, porque a casa, que era um ambiente acolhedor, de todo mundo descansar, se unir, ficou sendo um ambiente de estudo, um ambiente de trabalho, todo mundo naquele caos, sem horário, porque online, tudo pode, qualquer horário manda. Você traga o horário, né, tudo bem. Isso, a gente como professor, os alunos sofrem, a gente também, porque tem hora que é 10 horas da noite, chegando dúvida. É, aí o WhatsApp, atendimento, nossa, não tem horário, é bem complicado mesmo. Não tem horário, acabou que ficou uma coisa sem limite, porque no presencial, a gente tinha aquele limite de horário. Isso mesmo. Olha, não escorreguei, primeiro trimestre, caí de costas. Tão ruim assim, ela foi visitar o avô, passou o final de semana, assistindo, dizem. Pois é, tá vendo? É um mundo novo, né? É um final de semana, que não é bem um final de semana, porque a gente fica, fica dentro de casa, né, não consegue ali, sair, descansar, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente ganhou aí essa questão do convívio familiar, né? De rever aí as relações entre pais, filhos, avós, né? Irmãos. Na verdade, todo mundo teve que se reinventar nessa pandemia, porque antes vivia X tempo com a pessoa, agora vive o dobro, o triplo, né? Por que que muitos casais, né, tem que ser separado? A lei Maria da Penhadora tá a todo vapor, né? Porque muita briga de casal, por quê? Porque o convívio tá maior, tá mais intenso. E um postou que o ano passado foi o... O ano passado e esse ano teve um aumento de quase 30% nos divórcios. Sim, com certeza, porque uma coisa é você ter a sua rotina, você sai cedo, volta à noite, aí tá cansado, tá com saudade, vai lhe contar como foi o seu dia, ele também vai contar como foi o dia dele, etc, etc. Outra coisa é você estar com a pessoa o dia inteiro da manhã até a noite, dormir junto com a pessoa, não tem nem muito o que contar, porque a pessoa já tá ali, já tá vivendo esse ano, já tá vendo o seu estresse, então não tem, né, precisa nem perguntar. Então, assim, fica sem assunto, né, fica sem ter o que conversar, é... Não tem ali um elemento de surpresa, né, de nossa, como foi o seu dia, ai, que pena, ai, que bom. Não tem mais isso. Então, acaba que a gente tem que realmente reinventar a relação, porque não é fácil você ficar, né, com a pessoa ali confinada o dia todo. Você acaba percebendo melhor as manias da pessoa, os defeitos, principalmente, né, às vezes um defeito que passava despercebido, você começa a tomar rosto daquilo, meu Deus do céu, né, como que eu tinha visto antes? Como que eu não vi isso antes? É, E se a gente não tomar cuidado? E tem casais que estão casados aí há muito tempo e agora que... Agora que estão conhecendo, ó, o outro. E se não tomar cuidado, separa mesmo, separa, né, não faz não. Igual a minha avó fala, antigamente a gente consertava, agora a gente troca. Agora troca. Casamento é um desses, né, antigamente a gente consertava, agora não é um. A gente não podia, né, separar, hoje em dia, eu separo aqui, ó, num segundo, né, então... Quem não tem filho é muito mais fácil, não tem nem processo, você vai lá no cartório, assina os papéis, o divorcio, o divorcio acabou. É, principalmente se as duas partes quiserem, se a gente como um acordo... Como um acordo sem filho não tem nenhum processo, é tipo menos de mês, você já se separa. Exatamente. Tanto que fica fácil, né, agora as coisas. Antigamente pra separar tinha que esperar um ano pra poder assinar o divórcio, do pedido. Eu acho que era pra ver se o povo voltava, né, tipo assim, mais um ano de teste. pra ver se... Eu, por exemplo, sou dessas, que eu ia ter tanta preguiça, que eu falo, não, vou ficar mais casada. Eu preguiço de mexer com papelada, ninguém merece. Olha só, olha lá, então você foi bem produtivo, hein, ficou entediada, aprendeu adobe, aprendeu programação, violônimo, a ação, não, você tá muito produtivo, meu filho, você tá ótimo, tá de parabéns. Tá de parabéns. Se as pessoas ficassem entediadas e fossem aprender, nosso mundo seria outro. O problema é a galera que tá aí entediada, né, não consegue produzir, e aí cai numa depressão, cai numa ansiedade, né, desenvolve o transtorno bipolar, aí, aí complica o negócio, né. Ixi, agora você deve estar um pouco ansioso, né, entediado, porque ficar sem aquilo que a gente gosta é complicado, bem complicado, né. Mas o que mais, gente, que a gente pode apontar como tese aí, pra gente desenvolver nossa argumentação sobre essa questão da depressão entre os jovens. Então, essa questão da pandemia, isolamento social, é um fator, né, é uma causa também. O que mais? A gente falou um pouquinho sobre essa negligência dos pais, né, que os pais, por conta das demandas da ultramodernidade, ou seja, né, cada vez mais, se trabalha mais, fica menos em casa, esses pais dão menos atenção para os filhos e isso gera aí uma depressão nesses filhos, nesses jovens, né. Expectativas. Em que sentido, Alan, você fala? Eu acho, assim, que essa geração, né, atual, é uma geração bastante, como eu posso falar, eu acho que é uma geração mais sensível, por si. E, assim, a minha geração, foi uma geração que sofreu bullying, sofreu muito, muito bullying, né, bullying pra caramba, nossa, né, os colegas zoavam na escola doida, mas a gente lidava de uma outra forma, né, a gente conseguia ignorar no máximo, obrigava, xingava também, pronto, isso, bem essa palavra mesmo, ela é bem mais benedrosa, mais sensível, percebe que é uma geração que não consegue muito bem lidar com os conflitos direto, sobretudo esses conflitos direto, né, de colega mesmo, eu acho que não aceita opinião, é mais ligado à opinião, ele pensa muito na opinião que o próximo não tem dele, tem mais valor do que a opinião dele mesmo, a autoestima dele, por isso igual, bullying, antigamente a gente ia chamar de gordo, não sei o que, dentuta, eu usava aparelho daqueles freios de cavalo, quando eu tava na quarta série, e o dentista falava que tinha que usar muito, então minha mãe falou que eu tinha que ter escola com aquilo, então eu saia com aquele aparelhão assim, nos dentes pra fora, os outros falavam, parei, freio de burro, não sei o que, mas eu não ligava, porque pra mim aquilo, mas outras crianças hoje em dia, se coloca um aparelho que chama um pouco mais de atenção, já não conversa, já fica, a criança fica afastada, deprimida, eu acho que é muito disso, a autoestima baixa, e tem mais a ver com essa colocação da opinião do outro sobre si, você acha mais importante a opinião do outro que a sua. Exatamente, eu vejo que há ali uma fragilidade na formação do caráter dessa atual geração, de trabalhar nessa questão da autoestima, de trabalhar essa questão de, tipo assim, de você ser despachado, de você conseguir resolver conflitos, né, tudo depende de alguém pra resolver, tudo depende, né, corre pro pai, corre pra mãe, e esse pai, essa mãe não está presente, às vezes pode ser isso, a ausência dos pais torna essa atual geração mais frágil nesse quesito aí de resolução de conflitos, e sobretudo nessa questão de autoestima também. Eu percebi isso na minha sobrinha, minha sobrinha trazendo 15 anos amanhã, nossa, mas é uma autoestima baixíssima, e ela é linda, bonita, inteligente, mas tudo ela fica, ah, mas será que tá bom, ah, mas tá bom, ah, mas se sente feio, a minha amiga falou que esse tipo de corte do cabelo não ficou bom, é, nossa, eu falo, a opinião da amiga em relação a tudo é mais importante, você fala, nossa, tá bonita, essa roupa ficou legal, não, é assim, é isso que você falou, o colega, né, é que, que domina, porque ela gostava de usar determinada roupa lá, determinada calça, um dia um menino na sala dela zoou, zoou ela, falou alguma coisa da calça, acabou, nunca mais usou a calça, eu falei, live de bobeira, menina, você tá sentindo, você tá gostando, você achou bonita, acabou, não importa a opinião dos outros, importa o que você tá achando, mas tem essa necessidade, né, do outro aprovar, desaprovação do outro, sim, Alô, sim, te entendo, aí, tá vendo, a falta de, de antigo mesmo, segurança, alcança, né, é uma geração muito insegura, muito insegura, isso, e acaba aí sofrendo bullying dos colegas, né, uma rejeição, tal, e não sabem, né, lidar com essa rejeição, eu vejo, assim, com crianças mesmo, ai, tá um coleguinha, não quis brincar, aí vai chorar, aí vai pedir pro colega, não, brinca com eles, eu vejo, gente, eu sou tão diferente, o meu filho é bem assim, lá de semana foi conversar inteiro, aí os priminhos dele foram, aí tem um priminho, ele está super bem com as duas primas, que são um pouquinho mais velhas que ele, brinca com elas, abraça, pula, uma gracinha, o Pedro, que é mais ou menos a idade dele, é só seis meses mais velho, não dá certo jeito nenhum, ele chega perto, o Pedro sai correndo, ele está brincando com o brinquedinho, o Pedro vai tomar o brinquedinho dele, e aí, o que que, né, aí fica, ai Pedro, brinca com ele, brinca com ele, eu vou assim, não, não brinca com ele não, você não quer brincar com ele, tudo bem, vai brincar lá, sozinho, o Taz vai brincar com outra coisa, já pegou o Taz vai brincar com outra coisa, de carrinho, larga o Pedro, ele não quer brincar com você, vamos brincar aqui, ó, e acabou, mudou o foco, aí ele sentou lá, foi brincar com o carrinho dele, super feliz, super satisfeito, e aí ele mesmo começou a ignorar o Pedro, com dois amigos, sabe, como assim, gente, não precisa ficar mendigando afeto e atenção, se a criança não quer brincar com ela, ó meu filho, ele não quer, pronto, deixa ele pra lá, bola pra frente, né, tem outros filhos, eu uso isso muito lá em casa, tem outras coisas pra fazer, não é? porque duas crianças, aí a Esther não quer brincar comigo, vai brincar sozinha, arruma outra coisa, isso, exatamente, vai brincar sozinha, eu não, ela falou, se ela não quer, ela tá curtindo a preguiça dela, quer brincar de outra coisa, cada um sempre nasceu grudado, isso, exatamente, aí nem o povo fica, ah, Thais, não, mas ele tem que aprender a brincar, gente, se o menino não quer, deixa, vai ficar forçando, sabe, o Taz é que tem que aprender a se virar, ele tem que ficar mendigando a atenção de ninguém, não quer brincar, beleza, então tchau, fui, eu vou brincar sozinho, eu vou brincar com outras pessoas, sabe, tem que resolver o conflito sozinho, não tem que ficar nessa dependência do outro, sabe, então, eu percebo essa geração muito dependente, sabe, nossa, eu vou fazer de tudo para o Thais não ser assim, porque eu, particularmente, nunca fui assim, nunca, nunca fui de, ah, eu quero ver, eu fui, beleza, foda-se, tchau, eu me resolvia sozinha, eu sempre fui muito despachada nesse sentido, mas eu já percebi que tinha algumas outras amigas que não eram assim, igual o drama de namorado, é uma coisa que eu nunca vivi na vida, foi drama de namorado, e eu ficava, a gente achava um absurdo, daquelas meninas chorando, nossa, e se desesperava, e, nossa, eu vou morrer, eu vou isso, porque ele veio fora, eu falava, menino, tanto menino no mundo, para quem você vai ficar assim por causa de um, e eu nunca fui assim, gente, sinceramente, eu nunca fui sofrer horrores por alguém, aí eu, ah, você nunca amou ninguém, já, já amei, amo meu marido, inclusive, meu marido já me deu fora também, quando a gente namorava, mas sim, vivi, ficava triste, ficava, mas, ó, dois, três dias no máximo, pô, pra frente, a vida continua, e, né, pra frente que anda, não é pra trás, eu acho que a gente precisa trabalhar isso mais, né, nas crianças hoje em dia, porque que é nessa dependência, nessa carência? E a gente, igual eu vi um psicólogo falando, que a gente não tá treinando as crianças pra se frustrar, é uma coisa que nós, como pais, estamos errando muito, que a gente não deixa eles perderem, acha que sempre tem que ganhar, se, tipo, perder alguma coisa, ou alguém falar mal, ou alguma coisa que ela fez, ser criticada, criança não admite ser criticada, e isso é a gente como pai, que tá deixando eles desse jeito, e isso, causa que eles não trabalham, isso, eles não trabalham, é frustração, o que que é ficar frustrado, eu não consegui algo, por que que eu não consegui, o que que eu posso fazer, pra conseguir da próxima vez? Isso, ou porque senão, aí ele pega, chora e pede pro pai, aí, igual você falou, aí o pai tem que vir e ter visto, resolver, mas é uma coisa, é muito interessante mesmo, a gente acaba que, né, você tem filho, você vai saber, a gente acaba que compara, não tem jeito, né, essa semana, o Taz com os priminhos, a gente comentou, né, esse priminho dele, o Pedro, ele dava uma voltinha, por que eu caia no chão, porque tava brincando, trapeçava, normal, né, não, eu não abria a boca, chorar, fazer um escândalo, jogava no chão, enquanto meu irmão ia lá, não pegava ele, né, não abraçava e tal, não parava de chorar, correu mais um pouco e puf, caía outro escândalo, não sei o que, nossa, aí eu vi hoje, de manhã o Taz, tava correndo a minha mãe, mas ele tava correndo mesmo, tava numa velocidade, e puf, mas tropeçou, gente, foi uma tropeção, fez um barulhão, tipo, com os joelhinhos, com as mãozinhas, pá, no chão, assim, que ele assustou, aí ele levantou, olhou pra mim, e fez, eu, tudo bem, meu filho, limpa a mão, limpa a mão, vai, continua, fiz assim, pra ele, dá limpa a mãozinha, saiu correndo, não chorou mais, machucou, machucou, ralou o joelhinho, depois eu fui ver, tava bem raladinho, mas eu falei, meu filho, tá bem, levantou, vai, continua, e ele continuou, imagina se você tivesse pegado, ai, coitada, ele já começa a chorar, na hora, e começa a chorar, e desanda, aí meu irmão, viu, a senhora ainda, eu falei, nossa, você fez certinho, eu tenho que fazer isso mesmo, caiu, levanto, vambora, porque se você for, adular, e tal, aí, aí desmonta, né, aí desmonta, então, nesse sentido, eu sou mais racional mesmo, na farrela, porque assim, eu acho que é bem por aí, sabe, porque você tem que, que ensinar pra criança, lidar com a dor, lidar com a perda, lidar com a frustração, ó, machuquei, tudo bem, mas eu tô bem, eu levantei, né, eu tô, tô andando, então, volto pra frente, né, ah, coleguinha não quer brincar, ok, deixa o coleguinha pra lá, vai procurar outro, né, pensar assim, que existe outras possibilidades, não uma só, né, não ficar presa, a uma só, e eu, pelo menos, penso nesse fundo, tento levantar, por essa tangente aí, não é que, ah, não vivenciar, não sentir, não, tem que sentir sim, chorar faz bem, mas não, fazendo aquilo, né, um luto, assim, eterno, né, uma dependência, né, acaba que a criança fica dependendo, ah, eu dependo do amigo pra brincar, eu dependo do professor pra estudar, eu acho que aí fica muito dependendo de todo mundo, aí a culpa sempre é do outro, ah, eu não brinquei porque eu não tinha amigo, eu não estudei porque não tinha o professor, tira a responsabilidade dele, né, e é sempre o outro, igual o meu menininho, semana passada, eu estava fazendo prova, e foi prova online, e eu falei pro professor, eu não tenho condição, a tarde ele fica sozinho, então você vai ter que auxiliar ele, se ele, qualquer dúvida, ele vai ter que entrar e falar com você, porque ele não tem ninguém lá em casa, meu sogro tem 60 anos, não tem domínio de internet, computador, nada, e foi, aí ele tirou, ele tirou, tirou nota 9, tirou nota 8, estava só a nota boa, de repente ele tirou um 7, aí ele, ah, eu tirei um 7, eu falei, ah, o que que aconteceu? Falta de atenção? Você leu com pressa pra terminar a prova? Ah, mas agora, agora não adianta chorar, você tirou 7, agora na próxima prova, você precisa ter mais atenção, você precisa fazer um pouco mais devagar, e não ficar com pressa pra terminar a prova, o 7, eu não vou te falar que é uma nota boa, e nem uma nota ruim, é a nota que você tirou, então agora você, você quer uma nota melhor? Estude mais, faça com mais atenção, ah, mas fala com a professora pra fazer a prova, refazer a prova, eu falei, de jeito nenhum, nossa, se fizer isso aí, pronto, ah, mas, eu falei, não tem isso, Arthur, você leu a prova, você tinha a chance de perguntar pro professor, você tinha um tempo pra fazer a prova, ah, mas eu tirei nota ruim, então, você tirou, você tem que aprender com isso, você vai tirar notas boas, vai tirar notas ruins, você precisa aprender isso, a vida é assim, né, e a responsabilidade dele, não é minha, isso, então eu acho que a gente tem que começar a dar essa responsabilidade, a nota é sua, você tirou, não vou bater, porque eu tirei uma nota ruim, a responsabilidade que é própria da criança, né, cada um tem que ter a sua, então a gente fica, eu acho que a gente pega o pai e fala, ah, ele não foi bem na prova, é culpa minha, eu não coloquei ele pra estugar, isso não é do pai e da mãe, exatamente, exatamente, Alan, é meio esse nível mesmo, que você tá comentando, e é um absurdo, o adulto te obrigar a entregar o controle por quem ele quer, entendeu, na vida ele vai ter as coisas que ele quer, ah, eu quero, né, estudar em Harvard, mas eu nunca estudei pra passar lá, eu quero, fala pra alguém lá e me dá a vaga, não é assim, funciona, né, então eu acho que atitudes desse tipo, e é engraçado, que conhece com atitudes pequenas dessa forma, porque você tá me contando, um primo, queria porque queria, né, e não era dele, mas alguém foi lá e obrigou a dar, aí a criança entende o que? Ah, é só eu chorar um pouquinho, é só eu pedir ali pro meu pai, minha mãe, que ela vai fazer de tudo, eu vou ter o que eu quero, então é isso que você tá ensinando pra essa criança, né, você não tá ensinando pra criança que, aquilo não é dele, não lhe pertence, ele não tem o direito com a mão, né, você não tá ensinando pra criança que, ah, se você quer alguma coisa, você tem que batalhar pra ter, né, então assim, são pequenas atitudes que você vai moldando o caráter da criança pouco a pouco, né, ah lá, depois você começou a mentir, ah, eu sei jogar, é assim que vai, né, quando vê, se transforma num adulto aí que, não sabe lidar com frustração, não sabe receber não, não sabe se virar sozinho, é sempre dependente, precisa de alguém pra resolver os problemas, os conflitos, e isso vão gerando aí outros problemas, né, a gente tá falando sobre a questão da depressão, não assim, desmerecendo a depressão, porque de fato ela existe, é uma doença, precisa ser tratada, é uma doença, né, de fundo emocional, de fundo psicológico, são vários fatores aí que contribuem para o desenvolvimento da depressão, obviamente, mas eu vejo um pouco isso também, que é muito, nessa construção, né, dos pais que são muito permissivos, que não deixam aí, esses filhos, né, amadurecerem por conta própria, então, aí a hora que vem, nessa idade, né, de adolescente, de jovens que precisam, de fato, tomar decisões agora, né, como é a questão, por exemplo, do vestibular, né, aí não dão conta, aí ficam depressões, depressivos, porque aí se vem sem saída, né, não sabe como lidar com a situação, então, é algo para a gente refletir mesmo, né, até mesmo vocês, acho que vocês são jovens, mas amanhã vocês serão pais, vocês serão mães, né, vocês vão aí ter filhos, e pensar nessa forma como lidar com essas futuras gerações, porque, né, algo que precisa melhorar, porque a gente percebe que essa direção atual está complicada, né, meio complicada, o que mais, meu povo, que podemos apontar aí como causas da depressão, acho que falam muita coisa, né, vamos pensar agora nas formas aí, de combater essa depressão entre os jovens, vamos falar da proposta de intervenção, a tese está muito relacionada, né, os argumentos estão relacionados com a tese, então, dependendo do que vocês colocarem na tese, vocês, obrigatoriamente, terão desenvolvido o argumento, mas e a proposta de intervenção, o que fazer para ir combater a depressão entre os jovens, como vocês acham que a gente pode, pelo menos, minimizar os casos, ou então, tratar os casos que já existem, o que vocês acham? E aí, Eduarda, vamos pensar em uma solução para este problema. Vocês, por acaso, já tiveram depressão, já enfrentaram depressão, conhecem alguém que já enfrentou, para conscientizar. Como seria essa conversa, Eduarda? Quem iria propor essa conversa mais especificamente? Ah, se é tipo uma terapia em grupo, assim? A escola? Vai pegar lá. Então, a escola promover mesmo, rodas de conversa, sobre o tema. Acho que ajudaria. Você acha que um jovem, adolescente, ou jovem, que está com depressão, ele se abriria nessas rodas de conversa? Não? Então, como seria efetivo para ele, essas rodas de conversa? não necessariamente, não necessariamente, amanhã, às vezes pode ser só uma roda de conversa mesmo, não necessariamente com intuito, terapêutico mesmo, porque nem sempre pode conter uma psicóloga, às vezes é uma roda de conversa entre professor e alunos, às vezes, não necessariamente com o pré-medium profissional. sim, tratamento psicológico, né, pode ser uma forma aí de intervir na depressão, sim, o tratamento psiquiátrico, com o uso de medicação, também, porque, eu acho que existem níveis, né, de depressão, posso estar falando coisa errada, porque eu não sou médica, mas eu acredito que há quadros ali de depressão que a pessoa realmente não consegue, só com terapia, reverter, acho que aí já, né, tem casos mais graves ali, que só mesmo com a ajuda do medicamento, assim, eu tenho uma cunhada que, ela entrou depois do parto, né, depois que ela teve o bebê, ela entrou numa depressão, assim, que ela não levantava da cama pra tomar banho, e foi bem complicado, ela teve que, entrar com medicamento, pra ela conseguir ali, né, tipo ali, pensar em, em se ajudar, né, porque, quem tá de fora, tá vendo a situação, mas a gente não consegue fazer muito pela pessoa, se a pessoa não quiser, efetivamente, se tratar, é um caso muito complicado, doenças, né, mentais, ela exige muito da vontade da pessoa, que só precisa querer, porque se a pessoa não quer, ela se entrega, não tem como, por mais que você faça, né, é aí, fez tratamento com o psicólogo, né, e melhorou, sim, esse caso da minha cunhada, ela ficou, nossa, gente, ela não tomava banho, sabe, era uma coisa assim, bem, foi bem difícil, assim, meu irmão, ficar muito firme, assim, cuidar das crianças, sozinha, porque ela ficou muito, muito, e por aí, ela melhorou bastante, hoje em dia, ela continua fazendo acompanhamento com o psiquiatra, toma também, né, remédio, medicamento, mas ela já melhorou bastante, ela já consegue conviver, socialmente, mas continua na luta, sempre se tratando, se cuidando, e meu irmão sempre de olho, ali, né, seria cortar o mal pela raiz, qual seria cortar o mal pela raiz, Alain? Você acha, por exemplo, identificar ali qual é a causa, especificamente, da depressão, seria isso? É, essa ideia de cortar o mal pela raiz, seria o ideal mesmo, né, descobrir exatamente, pontualmente, qual que é o problema, pra, por uma ação ali, né, promover uma ação, O problema é que a depressão, normalmente, nunca é um fator isolado, né, ah, isso é depressivo, é por conta disso, bom, normalmente, é um conjunto de fatores, é, o estresse, o dia a dia, é, essa baixa autoestima, essa, né, insegurança, falta de saber lidar, né, com situações, é, frustrantes, é, pressão, pressão social, né, pressão da família, há muitos, muitos fatores, né, por exemplo, nós, quando nos tornamos mães, né, Rafael vai saber, vai concordar comigo, é, a pressão triplica, né, a pressão da sociedade, todo mundo te cobrar um milhão de coisas, né, te cobrar ali, como você tem que lidar com seu filho, que postura que você tem que ter, e é muito, muito complicado gerenciar tudo isso. Todo mundo quer dar pitaco, todo mundo é mãe melhor que você, todo mundo faz tudo, e isso te vai sentir muito mal, né, porque a gente é mãe de primeira viagem, a gente não sabe se tá acertando, se tá errando, aí vem um de fora e fala um monte, né, e isso mexe muito com o nosso discórdia, nossa autoestima, se a gente não tiver isso muito bem consolidado, a gente sofre mesmo, sofre muito. Então, por isso que muitas mulheres têm a depressão pós-parto, porque pega um momento de fragilidade, e ela é bombardeada por a tia que sabe mais, a irmã, a sogra, todo mundo, a sogra, todo mundo sabe mais que você naquele momento, você que fica o dia inteiro com a criança, ela chega lá, não, o choro dele não é de, o seu leite não sustenta não, você pode dar a lei de vaca, o leite seu aí, não tá com nada. Quantas vezes eu não escutei isso? Nossa, é bem isso mesmo. Ah não, desse jeito aí não, desse jeito aí você vai matar esse menino. E claro, se a gente não dá, não amamenta, acha ruim. Se a gente amamenta, acha ruim. Igual o meu fez dois anos ontem, ele ainda amamenta, ele come de tudo, mas, ele às vezes vem pro TT, mas é mais uma questão, não é fome, é uma questão de aconchego, né, de ficar pertinho de mim. Ser mais afetivo já. Mais questões afetivas. Eu acho que a alimentação vai até um ano, depois é mais, é aquele momento de conexão, do bebê com a mãe. Igual você que trabalha fora, é o momento que vocês dois tem, que é só seu com ele. Exatamente. Eu chego em casa, a primeira coisa que ele quer é o TT, porque ele fica, meu pé, ele fica fazendo carinho em mim, fica pertinho de mim. É o momento só de vocês dois, não tem ninguém que vai fazer esse papel, entendeu? Eu acho que é mais, é o momento seu e dele, que ninguém atrapalha, que ninguém tá ali pra tirar a sua atenção, que você tá focada nele. Mas todo mundo fala. Nossa, você é minha sogra, meu Deus, eu como falo, meu Deus. Se mãe ganhasse pelo Pitaca, a gente era, todo mundo era uma mãe rica, porque Pitaca é de todo lado. Se vai ler esse dinheiro, é bem isso. Tava feita. Tava rica dobrada. Ixi, falam mesmo. Todo mundo sabe mais que a gente, se a gente não tiver uma cabecinha muito boa, a gente pira, a gente surta mesmo, porque a maternidade é por si só. Não se toma mesmo de desafio, né? Eu acho que a gente tem que ter autoestima mesmo, de falar, não, é o jeito que eu quero fazer, é o jeito que vai ser a minha maternidade, é que ele tem aquela voz ativa, sabe? Não ter medo de falar pro outro. Porque se qualquer coisa que acontece com a criança, não é culpa dela, ela que é a mãe, de qualquer jeito a culpa é sua. Então vai pelo menos na sua cabeça. Se ela está errada, vai ser a sua culpa. Então a gente tem que ter que estar com a cabeça muito boa. Por isso que eu falo assim, eu tenho uma amiga que ela é uns anos mais nova que eu, e ela tem crise de ansiedade, ela já teve depressão, ela é uma pessoa muito insegura, tem autoestima assim, não tem autoestima baixa, mas ela é uma pessoa que se deixa levar pros comentários alheios, digamos assim, sabe? Fica bem abalado assim, o que as pessoas pensam. E logo que eu tive filha, ela ficou doida, ela falou, não, porque eu quero ir gravar o ano que vem, porque eu vou gravar o ano que vem, e assim, super, super empolgada, super isso, pra quê? Aí eu falei, pra ela, olha, acho ótimo que você quer ser mãe, acho que, se você deseja, você tem que ser a mesma, mas pensa direitinho, né, se é o momento certo, porque, você primeiro tem que cuidar de você, pra você estar bem, pra depois você cuidar de um serzinho, que vai depender de você ali completamente, porque a maternidade é um desafio por si só, a gente tem ali um ser completamente defeso, que depende de você ali 24 horas por dia, pra tudo, e mesmo que o pai seja muito parceiro, no caso do meu marido, ele é demais, não adianta, o filho é grudado com a mãe, já tem horas que ele é só mãe e acabou, então, eu percebi, eu disse, qual é? Eu falo, ó, cuida primeiro de você, né, na hora que você estiver realmente bem, né, bem assim, emocionalmente, fisicamente, aí você pensa em engravidar, não tenha pressa, né, hoje em dia, com a medicina tão avançada, não tem mais essa que, ah, eu tenho engravidado esses 30, isso não existe mais, né, pelo contrário, cada vez mais as mulheres estão engravidando mais tarde, então, é uma decisão, que precisa ser tomada, com bastante responsabilidade, que uma vez que você tem filho, é para o resto da vida, né, e não falando que, ah, isso evitaria muitas depressões, não, porque a depressão nem troca muitos outros fatores, mas, a mulher mesmo, né, quando ela, ela tem que estar bem com ela mesmo, porque, não é fácil você cuidar de outra pessoa, então, sobretudo num momento como este, né, então, é complicado, tem a cabeça em um lugar, tá muito certa, né, do que quer, para depois pensar realmente em ter filho, mas, é por aí, né, a gente precisa mesmo, realmente, trabalhar autoestima, segurança, né, muitos outros fatores aí, para que a gente não venha aí, a cair, numa depressão, né, e se de fato cair, procurar cuidar, né, se cuidar, porque, como eu falei, a depressão não precisa ser reconhecida pela pessoa, se a pessoa não quiser, ela não vai conseguir sair sozinha, então, é bem complicado mesmo, é bem complicado mesmo, o que mais a gente pode fazer? Minimizar os quadros de depressão entre os jovens, então, promover mais rodas de conversa nas escolas, ou seja, mais abertura, né, para o jovem falar, mais visibilidade para o jovem, o que mais? Eu acredito também muito, gente, que os pais devam acompanhar mais de perto esses jovens, eu acho que é uma idade, quem quer uma atenção maior dos pais, apesar de que, né, a nossa sociedade inteira fez o contrário, que, ah, já está mais velho, já sabe se virar sozinho, né, precisa ficar ali o dia inteiro, precisa sim, não é uma criança que a gente precisa ali, né, tomar todos os cuidados, mas, é uma pessoa ali que depende de você também, então, eu acho que sim, precisa acompanhar ali as amizades, o que está havendo na internet, o que não está, a gente tem também essa questão da internet que influencia muito, muito, a gente acha que não, mas influencia sim, influencia comportamentos, atitudes, é, né, tem que ter, tudo isso tem que ser, é, olhado muito de perto, né, o próprio bullying, ensinar para a criança, para o docente, como lidar, é, deixar ali aberto o canal, né, quando a criança estiver, precisando, né, pedir socorro, acho que tem muita coisa que a gente pode fazer, para sanar aí os casos de depressão, ou para, pelo menos, minimizar, né, na nossa sociedade, o que mais, galera, podendo fazer para resolver a depressão entre os jovens, o Eduardo já falou, e você, Alan, o que você sugeriria? A Eduarda já falou dela, não? Falou um monte de coisa, vai, a gente vai esgotando o tema, mas é isso, gente, acho que é um tema muito pertinente, né, sobretudo, nesse momento de pandemia, que os casos têm aumentado, né, vai muito além, né, muito além do âmbito social, com certeza, a depressão, eu acho que, também está muito relacionada com o íntimo, né, da pessoa, como a pessoa lida com os sentimentos dela. Ah, com certeza, questão, fatores econômicos, com certeza, ideológicos, né, já muitas pessoas entram em depressão, por exemplo, porque são diferentes, porque tem uma opinião sexual diferente, tem uma opinião, política diferente, uma opinião ideológica diferente, e aí fica com o percone de externar a sua opinião, de se assumir, né, com medo, com receio, por causa das próprias condições que a nossa sociedade também impõe, e isso vai acumulando ali naqueles sentimentos, né, na pessoa, até desencadear uma depressão. Exatamente, ficam sem direção, ficam sem emprego, né, ficam ociosos, ansiosos, não sabem muito bem o que fazer, tem bem o quadro depressivo também. Esse é um ótimo argumento, viu, Alana, você pode usar na sua redação. Gostei? A gente ainda não tinha comentado, né, essa questão da economia. Mas é meio por aí mesmo. Essa é a minha. Olha, meu povo, foi bacana, né, acho que a gente esgotou bastante tempo, falando muitas coisas. Exatamente, essas dúvidas são também fomentadas pela pressão social, né, Alana, que você já havia comentado. É uma unidade bem crítica, né, que vocês têm que, tipo, decidir ali a vida, né, nossa, terceiro ano, antes de médio, eu preciso decidir o que eu vou fazer na minha vida, porque, né, não posso ficar mais um ano na escola, não tem como pagar cursinho, o que eu vou fazer? Preciso passar no vestibular e não sabe nem o que que é prestar, né? O que é da vida? Eu acho que isso que é um erro, né, isso eu acho que um dos erros do nosso sistema educacional, que impõe essa necessidade de um curso superior logo depois do ensino médio, porque eu acho que tem muitos jovens que não tem essa maturidade ainda para entrar no ensino superior. Exatamente. Eu acho que falta muita coisa, isso acaba destruindo o jovem psicologicamente, porque ele está forçado, eu tenho que passar no vestibular, eu tenho, é a primeira coisa importante da minha vida, eu tenho que passar, de repente ele não passa, isso o mundo dele cai, porque ele não conseguiu o que era esperado dele a vida inteira, então ele já fica com aquela autoestima baixa, não vai conseguir passar. É ser fracassado, né? É ver as palavras passando. Complicado. E talvez não é isso, talvez ele estava prestando um curso que não tem a praia dele, que ele quer. E com o tempo ele perde esse afinco de estudar, e o que ele faz? Ah, não, vou começar a trabalhar em qualquer coisa. Aí deixa o estudo, ah, não, já tem 25 anos, não posso fazer uma faculdade. Quantas pessoas, igual eu que entrei para fazer uma segunda graduação com 25 anos, você chega lá, vem fazer a segunda, nossa, mas por que você vai fazer faculdade de novo? Você não cansou de estudar, não? Tipo assim, é umas coisas que as pessoas pensam que, tipo, parece que é obrigação sair do terceiro, fazer faculdade, e dali você tem que arrumar um emprego e ser feliz na vida. E pro resto da vida, né? Você não pode refazer o caminho, pensar em outra coisa, terminei um curso, não gostei, tem condição de fazer outro? Posso? Então vai. E sempre tem, né? Sabe por que você está fazendo o segundo? Por que você não está em casa? Ah, não, então você não gostou do primeiro? Não tem nada a ver não ter gostado do primeiro e estar fazendo o segundo. Eu acho que cai muito nisso. a gente fica e talvez ele com 25 anos ele teria a possibilidade de entrar numa faculdade, fazer um curso superior e ser um excelente profissional. Só que ele demorou um pouco mais pra entrar na universidade. Só que esse demorar acaba desmistificando, porque você tem que entrar na faculdade com 18 anos. Sim. E eu acho também... Imposto. Nossa, o mercado de trabalho é realmente cruel, né? Com esses jovens. Porque, gente, com 18, 19 anos você vai formar aí com 22, por aí, né? Dependendo do curso. A cabeça, gente, é muito ingênua ainda, é muito imatura ainda. Por mais que seja responsável, a cabecinha é outra. Totalmente diferente quando você vai fazer uma faculdade já com 25, 26 anos. Né? O aproveitamento é outro. Então, é bem assim... Você mesmo pode falar, né? Que você fez novinha também e agora você está fazendo outra. Não é diferente? Totalmente diferente. Esse caso, você vai para a faculdade com outro espírito. Com 17, você está deslumbrando, você está buscando outras coisas com 17 anos. Eu falo, não é que todo mundo é desse jeito, mas a maioria dos jovens de 17 anos não estão lá pensando no futuro daqui 30 anos. Eles estão pensando nos próximos 3 anos. então acaba que pega... Pronto. Isso. E não... Isso não é... Aí... E a gente tem aquele... Ah, ninguém com mais de 30 pode fazer um curso superior. Quando tem alguém lá na sua sala que é um pouco mais velho lá, todo mundo fala, nossa, mas agora que você decidiu fazer faculdade, mas por quê? Porque... Tudo não é que é lá, não, mas... Nossa, você tem... Nossa, você tem muita coragem agora vir fazer um curso superior. Não é coragem. Agora que deu, agora que eu tive vontade. Eu acho que tem que desmistificar esse negócio. Ah, tem que fazer faculdade com 18 anos. Senão depois não é legal. Tem muito disso aqui no Brasil. Eu acho isso bizarro. Muito mesmo. Massado. Muito mesmo. Se observar o Enem, ela... Não vai ser mais. Mas é essa ideia mesmo. Você não vai ter com 18, ah, pagabundo, não quis estudar. Porque quando estudar não consegue passar, infelizmente. A gente tem que ir desmistificando isso, desconstruindo esses discursos, porque eles não nos representam, não tem que representar vocês. Né? Prestou agora, não deu certo? Bola pra frente. Ou vai fazer outra coisa, ou vai continuar fazendo cursinho. O que não pode é ficar mal por conta disso, né? A vida não resume só a vestibular, o Enem, né? Não, vai ficar sem curso não. Pode ficar tranquilo, que você com certeza vai se encontrar. Muito inteligente, esperto com você. Com certeza. Foca no seu quer... no que você quer, né? E manda ver. Que dá certo sim. Se não der de primeira, tarde de segunda, de terceira, tarde de quarta, não tem que ficar, né? Com essa bobeira. Ai, não posso ter de primeira. Não tem prazo pra entrar na faculdade. Isso que eu quero falar. Não tem isso, gente. Não tem que ter, né? Demorou muito, dois anos. Vocês vão entrar. Isso. Talvez vocês vão entrar até melhores com uma experiência, uma concentração, um querer diferente. Talvez você já até mudou de curso, né? Aquilo mais que você quer. Exatamente. Por isso que eu falo. Com 18 anos, a gente não sabe muito bem o que quer. A gente precisa bater a cabeça um pouco aí. Como os pais de vocês não deixam vocês baterem a cabeça por medo de machucar, aí vocês ficam com medo disso. Por isso que eu falo. Tem que... Prestou uma coisa? Presta outra. Nossa, mas você vai prestar outra desse vestibular? Você prestou outra coisa. Tem que focar. Não. Calma. Prestar o que eu quero. E pronto. Isso. Isso mesmo, Alain. O importante é você fazer aquilo que você gosta. Aquilo que você sente bem. Né? Que te dá prazer. Que te faz feliz. Mesmo porque é algo que você pretende ficar aí por muito tempo da vida. Então, não tem essa, né? Que é... Escolher agora, né? E morrer com aquilo. Não. A vida é muito mais que isso. A gente tem que pensar isso. Nosso foco é prepará-los para o vestibular. Sim. Nós estamos aqui pra isso. Vamos ajudá-los a conquistar, né? O que vocês querem. Mas lembrando que a vida é muito mais que isso. Não existe só vestibular. Não existe só, né? Faculdade. Vocês podem muito bem ser felizes com outras coisas. Podem muito bem ser bem-sucedidos, né? Com outro caminho. Não necessariamente estudando. Então, a gente tem que pensar é grande, né? Nunca só um foco. Só numa coisa só. Beleza, meu povo? Vou fazer o intervalo aí, então. E a gente volta depois às 16 horas pra gente produzir. Claro, vai dar conta sim. Se você deseja isso pra sua vida, Alain, se você quer tomar casa, conseguir se sustentar, você vai dar conta. É só focar no que você quer, no que você pretende e trabalhar pra isso. Independente de como vai ser. Com honestidade, com integridade, você vai longe. Vai dar tudo certo. Nada, o Enem vai te ajudar. Não vai te separar de nada. O Enem é um meio que você vai conseguir tudo isso. Por isso que a gente tem que parar de pensar o Enem como se fosse uma barreira. o Enem é um meio. É a ponte. Isso mesmo. Vocês têm que o quê? Ter fôlego pra atravessar essa ponte. Isso vocês vão fazer estudando, se preparando desse jeito. Não tem como, gente. Não tem um carrinho que leva automático, não. Não, é que não. Temos outros vestibulares também. Mais ou menos. Que é o meio, né? Outras pontes aí. Desanima não. Ela não está muito percebida. Vou parar com isso. Sabe a mais pensamentos negativos. Vai dar certo. Galerite, então vamos fazer um intervalinho pra gente tomar a nossa coquinha, né, Rafa? E às quatro horas a gente volta, então. Vinte minutinhos de intervalo pra gente produzir, tá? Mas voltem. Não nos abandonem. A gente ajudando vocês a construir a redação. Certinho? Beleza?